Tião Carreiro e Goiano tocando juntos? O quê? Não acredito! É o que você vai ver no vídeo de hoje! Então roda a vinheta, menino! Fala, violeirada do meu Brasil! Vídeo novo se iniciando! Canal Coisas de Violeiro O canal dedicado a todos os amantes de viola caipira Com conteúdo moderno, mas sempre daquela velha tradição E aí, minha violeirada do meu Brasil! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí Pois no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo sensacional Que é do Tião Carreiro e o Goiano tocando mamodas juntos Vocês vão se surpreender Tião Carreiro na viola fazendo ali o pagode E Goiano no cipó preto ali acompanhando o Tião Carreiro Rapaz, que relíquia esse vídeo! Vocês vão se surpreender ao ver essas duas lendas da viola Tocando viola juntos aí Então aproveita aí, já deixa o seu like nesse vídeo Já se inscreve nesse canal E conhece aí o nosso e-book Então bora ver aí o Goiano e o Tião Carreiro Tocando mamodas juntos Vamos lá então! 3, 2, 1, chama aí! Vai! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.